E aí galera do Face, tranquilo lá com vocês, Facebook e Youtube. Fiz o seguinte, a gente vai fazer hoje um vídeo, vamos comer uma pimenta aí. Diz que ela não é tão ardida, será que ela é ardida, mano? Ah, não sei, diz o nome dela, é pimenta de bode. Fala que isso aí... Pouco exagera, você sabe que o povo exagera. Com certeza, então vamos comer uma. Vai mostrar pra vocês que não ardem. Uma só, uma não, duas, né? Vamos com as duas, três, sei lá. O negócio é o seguinte, tem que mastigar, hein, tio. Tem que mastigar ela, não vale catar ela e soca o canabouco. Pimenta comigo no ardem, pimenta comigo no ardem, eu sou tão, mano. Quem vai ser o primeiro? Não sei. Ah, vai ser, né, mano. Não, vamos seguir. Para o ídolo, para. Joke em pó, quando você já joguei o para o ídolo. O que é que eu tenho, porque eu já joguei o para o ídolo? É, papel, é, tesoura, papel e pedra. Não, para o ídolo, porque é dois ou um. Então vai, então. Claro. Já roubou aí, mano. Ídolo. Eu ganhei, velho. Tá vendo que você contou? Eu perdi. Puta merda, saca isso aqui agora, meu irmão. Vamos ver aí, vamos ver aí, deixa eu ver. Mas qual é que é essa daqui? Essa daqui não tá no ardente, então você pode escolher pra mim? É, tá bom. Caramba, eu bebo. Tudo bem, então, vamos ver lá. Mas isso aqui não é de novo, não. É, coisinha minha, mano. Ah, isso aí, velho. Só que eu vou mastigar, hein, cara. Eu vou mastigar, mas você tem que me mastigar também, mano. Não, não sei. Só vamos lá, então. Mas não, não sei. Não sei nada, mano, vamos ver isso aqui. Bom, vamos ver isso aqui. Um, dois, três e... Olha, parece que chocolate, um barulho, ó, crocante, salgadinho. Mas não, mano. É, assim mesmo, faz graça. Tá ardendo, não. Tá exagerando. Isso aí, tá exagerando. Sumiu! Por que ele vai escolher uma pra mim? Eu vou comer pra mostrar pra vocês que ele exagera. E aí, mano? Não é de nada. Caramba. Quase escolher uma pra mim. Escolher pra mim. Ah, isso aí tá bom que você pegou. Ai, meu. Olha, comecei a mastigar ela, cara. Não, não, essa aqui tá pequena. Ih, pequena, tá boa. Essa aqui é a maior que tem no... Nossa, aí. Ai, não. Vamos mostrar pra ele aqui, ó. Mano, você é louco. Um, dois, três, né? Hum, no começo. Vai ter um saborzinho meio ardido, né, mãe? Xixinha. Mano, virou o cão depois. Não vai, não. Manda outra, então. Ai, não. Você engoliu, bicho? Engoliu. Você é louco, mano. Não, você vai se ferrar, mano. Por quê? Vai, trouxa. Vai graça. Ó, mais uma. Não. Um. Olha esse tamanho dessa aqui, ó. Pessoal, olha o tamanho dessa daqui. Calma de pouco, viu? Olha o tamanho dessa daqui, ó. Gostou? Mano, olha isso aí, tchau. Olha, ele pôr aqui, mesmo. Pôr, eu morri com ele? Você é louco, velho. Vou fazer um grafio. Caparaão! Vai. Nossa. Mano, segura isso aí, eu tato. Vai, tu louco. Dá vontade de chorar, velho. Vale cacaela e sopa o canabouco. Pimenta comigo no ar, pimenta comigo no ar. Não sei não, mano. Quem vai ser louco? Uma água. Nossa. Nossa, como é doce. Vai, eu trago. Ai, mano, sei lá. Ai, mano, sei lá. O bicho que tá chorando. Com mais uma? Com mudado. Mas não, cara. Vou parar o vídeo aqui, porque o negócio tá feio. Você é louco, velho. Vou parar o vídeo aí. Depois eu faço uma mais forte. Um vídeo mais forte. Vambora, bicho. Vambora, vambora, vambora. Não dá não, mano. Você é louco. O bicho que tá chorando. Você é louco, vou cuidar dela. Já era pra ganhar. Não, bicho é forte. Nossa, que é o convidou. Você é louco. Falou, gente. Tá lá morrendo da cozinha. Vou mostrar pra vocês aí. Vou falar pra você, bicho. Tá nervosa, hein, mano. Nervosa. E aí, mano? Eu tô mandando água com açúcar. Tá na leite. Desculpa o que é da manhã. Você é louco. Nossa, o maco tá ardendo aí. Meu, você é louco. Isso aqui tá ardendo demais, cara. O nariz chega a tá escorrendo. Você é louco, cara. Mas tá feito o desafio. Falou. E aí, mano. E aí, mano. Se inscreva no canal Se inscreva no canal